Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Virei a porra de vencer na rua Os donados da bachada dominense No Mato Grosso, nas gerais No Nordeste, tudo em paz Um grande descanso Mas o sangue assolto Manchando os papéis Como eles vieram Ao descanso do patrão Que país é esse? 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 O sangue tudo se for Criado no exterior Mas o Brasil é que tá ali no resto E a gente vai curar um milhão Vendemos nossas almas Os nossos índios no leilão Que país é esse? Ah, meu Deus Que país é esse? Que país é esse? Ah, meu Deus Que país é esse? Se me prender, ele já sabe, hein?